Se as eleições acabaram para muitos, pelo menos para Bruna Marquezine e seus haters que votaram em Bolsonaro, parece que as farpas continuam. Curta o vídeo, bloco social. Olá, primeiro deixa eu te pedir, se inscreve em nosso canal, curte, compartilha, comenta, mas Bruna Marquezine continua soltando todo o verbo e todo o veneno necessário que ela, a bela, linda e maravilhosa tem, contra os eleitores de Bolsonaro que costumam sim ir a seu Instagram, as suas contas nas redes sociais e de vez em quando dar aquela cutucada com a vara bem comprida na ex do Neymar. Mas dessa vez ela não deixou passar. Acho que ela deve ter visto algum eleitor de Bolsonaro, algum hater do Bolsonaro, curtindo Réveillon em Fortaleza, planejando carnaval em Salvador, curtindo as praias do Nordeste e tratou de soltar o verbo. Mandou aquele recadão lá nas redes sociais, disse o que pensa, disse o que acha sobre as pessoas que votaram em Bolsonaro e continuam indo lá para o Nordeste, curtiu o Nordeste. Segundo o Bruna, essas pessoas falam muito, mas na prática não é nada aquilo do que elas dizem. Mas parece que na Globo está aquele rebuliço, as atrizes famosas como Marina Rui Barbosa tentou até defender Bolsonaro, disse que se Bolsonaro for um bom presidente, é bom para o Brasil. E muita gente que não vota em Bolsonaro foi lá nas redes sociais da Marina Rui Barbosa detonar. A Rui vai dizer que ela estava apoiando Bolsonaro, ela disse que não, que apenas torce para o bem do Brasil. Também quem tem passado por isso é Isabela Idrubon, linda também, amiga da Bruna, amiga da Marina Rui Barbosa, que tentou pousar com uma bandeira do Brasil e muita gente que não gosta de Bolsonaro também detonou a Bela. E você, acha que essa briga vai durar muito tempo, Bruna Marquezine vs Bolsonaro, Marina Rui Barbosa, atores da Globo vs Bolsonaro, ou não? As eleições passaram e você concorda comigo que é bom torcer para que Bolsonaro tenha um bom papel como presidente, porque vai ser bom para o Brasil, bom para todos, para atores da Globo, para quem faz o bloco social, para você que está assistindo o vídeo. Bolsonaro é presidente de todos ou não? Só de alguns. O que é que você acha? Deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal. Quem é o artista que detona Bolsonaro e que merece detonado? Bruna Marquezine está fazendo o seu papel como cidadã brasileira ou não? Ela só quer chocar, ela só quer ir de encontro a Bolsonaro. Qual a sua opinião? Deixe seu recado, deixe sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Bloco social. Tchau, tchau.